Você sabia que o Deadpool tem um time de futebol? O ator Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, é dono do Wrexham, time da quarta divisão inglesa. E a gestão dele tem sido um sucesso. Na última temporada ele acabou de ser campeão da quinta divisão. Mas agora o projeto, meu amigo, é de dominação mundial. Porque eu dei 10 bilhões de euros para o Wrexham United. E eu sou movido a isso, eu sou movido a dinheiro. Junto com esses 10 bilhões, eu dei um prazo de 20 anos para o clube conquistar uma Champions League. Eu acredito que com o meu investimento bilionário e com a gestão excelente do Deadpool, nós conseguiremos nosso objetivo. Então sejam bem-vindos ao Wrexham United, um time de reputação regional de duas estrelas. O Wrexham atualmente está jogando a quarta divisão inglesa. Mas no começo do FM23 aqui, que é na temporada passada, estava na quinta divisão. A que foi campeão, então a gente vai começar da quinta. Então bora passar uma temporada no futuro direto para a metade, né? Agosto de 2023, que lá a temporada começa no meio do ano. Para a gente ver como é que foi essa primeira temporada do Wrexham Billionary. Eu falo inglês, meu amigo. E na primeira temporada o Wrexham já começou com o título campeão da quinta divisão inglesa. E o negócio é tenso, viu? Só sobe dois. Então foi bem da hora o Wrexham conseguir aí com o título. Ele economizou bastante. Ele gastou só 770 mil reais. O Ryan Reynolds está pão duro. Não dá nem para analisar muito essas contratações aqui. Apesar de ser um, pô, para a quinta divisão, um cara bom até ali. Esse Randall Williams também, bom jogador. São boas contratações, assim. É quinta divisão inglesa, né, gente? Não tem muito o que gastar aqui também, né? Campeão, fácil, tranquilo. Bora para a próxima temporada. Na segunda temporada do Wrexham Billionary, eles ficaram em terceiro lugar na quarta divisão. Conseguiram acesso para a terceirona. Não foram campeões. Ficaram sete pontos atrás aí do Salford City, que foi o campeão. Mas, ó, excelente desempenho. Dois anos, dois acessos. O bagulho vai dar certo, véi. E no mês 10 de 2023, o Ryan Reynolds resolveu investir na camada de treino e de academia jovens também. Isso aqui é muito bom. Investir na base. Em 2024, foi vice-campeão do Papa John's Trophy. Eu nunca ouvi falar disso aqui. Nem sei o que que é isso. Mas foi vice-campeão de alguma coisa aí, né? Os investimentos já aumentaram para essa segunda temporada. 9 milhões e 750 mil. Quanto mais de 95% desse valor aqui, ó. Foi no Luca Hullo, que veio do Bristol Rovers. É, um cara de 20... Ah, 22 anos, tá bom. Galês. Ah, eu esqueci de falar. O Wrexham é do país de Gales. Ele não é da Inglaterra, tá? É, um cara que ainda tem um futuro aí, né? Achei caro, mas tudo bem. O que importa é que subiu. A reputação do Wrexham já subiu meia estrela, né? Era duas. Foi pra duas e meia. E era regional a reputação. Agora está nacional. Estamos na terceira divisão. Bora simular. Três anos no futuro. Então a gente vai direto pra 2027. Eu quero ver se nesses três anos a gente já consegue chegar na Premier League. Eu sou muito bom. Eu sou muito feliz. Eu sou minha família. Eu sou meus amigos. Os jogadores. Eu sou muito, muito, muito bom. Antes de seguir com o Wrexham, eu queria pedir de coração pra vocês se inscreverem no canal. Seus bando de Zeruela. Brincadeira. Não sou o Zeruela, não. Mas os que assistem e não se inscrevem são. Mas daí é só se inscrever que daí para de ser Zeruela na hora. Você quer deixar de ser um Zeruela? Curso de como deixar de ser um Zeruela. Inscreva-se no botão aqui embaixo. O resultado é instantâneo. Três anos depois. A gente está em 2027. Já se passaram cinco anos dos nossos 20 de prazo. E meus amigos, Deadpool, você me decepcionou demais, cara. O que aconteceu? Ryan Reynolds. O que você está fazendo com o meu dinheirinho? Cinco anos. E ainda não chegamos na segunda divisão inglesa. Não deu pra chegar na segunda divisão. A gente está indo super bem. No ano atual, em 2027, o Wrexham ficou em terceiro lugar. Chegou nas semifinais aqui. Mas perdeu pro Swansea. E não conseguiu subir. Porque sobem apenas três times. Os campeões. E depois, os finalistas do playoff. No ano anterior, quase que foi rebaixado pra quarta divisão de novo, cara. Foi por um ponto. Um pontinho. Wrexham em 20º com 49. Não foi rebaixado. O primeiro que foi rebaixado aqui. 21º. O Gillingham ficou com 48 pontos. Péssima campanha. E a primeira que tinha sido, chegou na terceira divisão pela primeira vez, né? Ficou em sétimo lugar. Nem chegou a jogar os playoffs aqui. Em termos de reputação, nada mudou. Mas as finanças aqui, ó. Tá em ok. Ainda tinha subido pra rico. Agora ficou em ok. Não sei o que tá acontecendo. Vamos ver se tiveram contratações. Alguma coisa. Alguém que a gente reconheça. Mas terceira divisão, acho difícil. Em 2024, depois que subiu pra terceira divisão. O Wrexham aumentou a capacidade do estádio pra 16 mil pessoas. Devia ser bem menor, né? Fora isso, nada aconteceu de importante. Não chegou numa finalzinha de nada. Não conseguiu nenhuma promoção. Foram 3 anos jogados no lixo. Na temporada 24 e 25, foram 15 milhões de reais investidos em jogadores. Pra jogar a terceira divisão pela primeira vez na história, né? Sendo que 12 desses 15 aqui, foram pra pagar a transferência do Marcus McGuane, do Oxford. Esse rapaz aqui, ó, irlandês de 28 anos. Um cara que... Eu não contrataria, não. É a terceira divisão. É difícil esses primeiros anos, né? Porque é terceira divisão inglesa, né? É complicado, a gente não sabe muito bem o nível, né? Vindo de time grande mesmo, só esse Adam Watson, que veio por empréstimo do Chelsea. Garoto de 20 anos, já tá no Sunderland agora, né? Então, não fez diferença nenhuma, mas é um bom jogador. Na próxima temporada, 25 e 26, já foi 67 milhões investidos aqui. É um pouco mais, ainda acho meio pouco, né? Mas já é mais, pelo menos. E de novo, grande parte do dinheiro foi pra um cara só. Que foi esse Calum Odolda, do Redding. Por 28 milhões pagos na hora, potencialmente chegando a 41 milhões de reais, né? Vamos... Nossa senhora! Ô Deadpool, você entende? Melhor é mesmo de porrada, de tiro, esses bagulhos. Vai fazer filme. Porque de contratação tá feio o negócio. Que isso, mano? Maluco, 32 anos de idade. Chegou com 31, né? Verdade, mas 32 anos de idade. Que... Qual que é a justificativa pra essa contratação aí? Que é subir pra segunda divisão? Como? A segunda contratação mais cara foi essa aqui, ó. Alex Murphy, que veio do Rotherham, por 13 milhões de reais, podendo virar 17. Vamos ver se ele vale a pena, pelo menos, né? 22 anos irlandês. É, um cara que evolui ainda. Acho que tá dentro do mercado esse valor. E na temporada atual subiu um pouquinho mais, 72 milhões de reais. Eu esqueci de mudar pra euro, tá? Tá em real, mas tudo bem. A gente já tá acostumado a ver esses valores em reais mesmo. É bom pra gente comparar. Mais uma vez, uma boa parte dessa grana foi um cara só. Que foi 41 milhões de reais desses 72. No Marcus Fors, que veio do Sheffield United. 41, podendo virar 46 milhões. Vamos ver se ele é bom, pelo menos. 27 anos finlandês. Um centroavante que fez 9 gols em 40 jogos pelo Wrexham. Acho que não valeu a pena, né? Só acho. Inacreditável. Tem uns valores aqui, ó. 8 milhões, podendo virar 11. Nesse Liam Kitchin que veio do Stoke. Pô, 27 anos. Se ele não melhorou, em 27 anos, o que ele vai melhorar agora? E vai me contratar esse cidadão aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. É muito ruim. Ai, mas é a terceira divisão inglesa. Pode ser que seja bom. Mas, viu, você quer subir, você tem que ser melhor do que o resto dos times. Não contratar essas porcaria aí, meu. O Ryan Reynolds contratando tá parecendo literalmente aquela cena do Deadpool. Ele contratando pro exército dele lá. Negócio ridículo. Tem algum poder que você queira contar? Tem alguma... Não. Eu não tenho nenhum, não. Eu só vi o anúncio. Tá contratado. Analisando o desempenho até aqui, o negócio tá muito ruim. Muito ruim. São 5 anos que se passaram. E até agora, só conseguiu evoluir uma divisão. Ah, mas começou na quinta. Mas a primeira temporada foi só por fazer. Porque se com todo esse dinheiro não subir da quinta pra quarta, acaba ali, né? Em todo esse tempo que a gente tá fazendo esse experimento aqui, ó. Pelo menos teve continuidade de trabalho, né? O Phil Parkinson, que foi o cara que começou, né, de técnico, ele ficou por 4 anos, 172 dias no cargo. 44% de aproveitamento. É baixo, né, esse aproveitamento aí. Tudo bem. Mas ele foi campeão da quinta divisão e ele conseguiu acesso pra terceira. Aí depois ele foi demitido, provavelmente porque não conseguiu acesso pra série B, né? Não é série B, segunda divisão da Inglaterra. E o substituto dele, o Roberto De Zerbe, que tá há um ano e 132 dias, também não conseguiu. E ele tem um aproveitamento pior do que o cara anterior. 41% de aproveitamento. Muito ruim. E esse maluco aqui pelo menos chegou na Papa John's Trophy lá, né? O troféu Papa John da pizzaria do bairro. Ó, a pizzaria do bairro organiza um campeonato lá. Os caras conseguiram ser vice-campeão da pizzaria. Cadê o meu dinheiro, Ryan Reynolds, que você em nenhuma temporada até agora você gastou mais de 100 milhões, cara? Cadê o meu dinheiro que você tá fazendo? Se sair Deadpool 4 aí, aí eu vou saber pra onde foi. Então bora, 5 anos do futuro agora. Quando a gente chegar em 2032, a gente vai tá na metade do experimento. Espero que algo tenha evoluído, porque a gente já está completamente sem tempo. Porque nem jogou nem a Primeira Liga ainda, quanto mais uma Champions. Meu Deus do céu. Deus me ajude. Oi, meu amigo. Olá, como você está? Olá, eu sou o inglês, não. Ela não fala inglês, não. Chegamos em 2032. Ryan Reynolds, eu só te peço, por favor. Me ajuda. Bom, estamos aqui no Wrexham e imediatamente eu já vejo que o Wrexham está na segunda divisão ainda. Na segunda divisão inglesa. Mas conseguiu subir pra Primeira ou não? Eu tô confuso. Eu não entendi. Pera aí. Ele foi pros Playoffs. Contra o Sheffield United. Subiu o Watford. Subiu o Crystal Palace. E daí, Wrexham e Sheffield. Um dos dois subiu. Quem foi? Vamos ver. Playoffs. Semifinal. Semifinal? Não entendi. Wrexham passou do Brighton. Isso, ótimo, ótimo. Aí depois teve a final dos Playoffs. Quem passou? Não teve ainda. Ainda não aconteceu, rapaz. Ai, vai acontecer. Será que vai dar certo? A gente vai chegar na primeira divisão. Mas quando que vai acontecer isso? Vai ser 30 de maio. Eu tô no dia 28 de maio. Vamos simular pra ver. E deu o Wrexham. Finalmente chegou na Premier League, meu amigo, depois de 10 anos. Porque eu olhei aqui antes. E não tinha chego ainda, cara. 3x0 na final dos Playoffs. Isso significa que o Wrexham subiu. Vai jogar a Premier League pela primeira vez. Detalhe. Que essa foi a primeira vez que o Wrexham jogou a segunda divisão. Ou seja, levou 9 anos. 9? Acho que... 9 ou 10. 9 ou 10 anos. Pra chegar na segunda divisão. Segunda é foda. Na segunda divisão inglesa. Eu acho que nenhum time brasileiro foi tão mal assim. Em 26 e 27. Ficou em terceiro, né? Na League One. Que no caso é a terceira divisão. Aí depois conseguiu subir. Ah não, tinha conseguido subir antes. Tinha conseguido. Subiu na temporada 27 e 28. E já caiu em último lugar. Na temporada 28 e 29. Foi um desempenho ridículo. E daí depois não conseguiu voltar. Voltou na última temporada. Que é 30 e 31. E aí nessa que é 31 e 32. Conseguiu subir nos Playoffs. A reputação continua nacional. Ganhou mais meia estrelinha. Tá com 3 agora. Continua rico aqui nas finanças, né? Aí eu olho aqui nos marcos históricos. E meu irmão, não acontece nada nesse time. Eles não fazem nada. Eu acho que o Deadpool só tá preocupado em fazer filme. Porque nada acontece aqui. Teve em 2029, né? Uma melhoria na camada jovens pra categoria 2. O que isso quer dizer? Eu não sei. Não sei quantas categorias tem. Então não sei nem se é bom. Só acontece aqui troca de capitão e subcapitão só. Ah não, pera aí. Ganhou o Papa John. Ganhamos o campeonato da pizza! Pô, velho. Campeão da Papa John's Trophy. Aí eu cometi o erro de ver os campeões da Papa John's Trophy, né? Em 27 e 28, o Everton Sub-21 foi campeão da Papa John's Trophy. Sub-21! Em 22 e 23, o Chelsea Sub-21 foi campeão. Mano, que porcaria é essa que a gente ganhou, mano? Que que é isso, cara? Que saudade do Brasil, mano? Em termos de contratações, ó. Não tem nenhum nome muito conhecido, não. Então, 177 milhões aqui na temporada 27, 28. Ninguém muito importante contratado. 47 milhões foram aqui no Jack O'Brien, que veio do Blackpool. Meu Deus, 31 anos. Devia ter 28, vai, na época. Mas mesmo assim, contrataçãozinha porcaria, meu Deus do céu. Aí teve mais 49 milhões no Joseph Hungbo, que veio do Preston. Por 49, meu Deus do céu. Deadpool, cara! Você tá fazendo meu dinheiro, cara! Porra, irmão! Vai bater em bandido, véi! Você vê melhor nisso, cara. Que isso? Olha, 37 milhões! Nesse Zé Ruela! Tá me deixando nervoso, véi. Onde tá todo meu dinheiro, gente? Onde vai parar, cara? Aí diminuiu o investimento na próxima temporada. 75 milhões? Isso, 45 no Jake Garrett, que veio do Sheffield United. É... Aí finalmente fez umas contratações de time grande aqui. Por exemplo, veio do Manchester City por empréstimo aqui. O Don Tye Edmondson. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Foi bom, mas por empréstimo, né? Mas tá bom. Já foi embora, né? Mas tá bom. Na próxima temporada, 175 milhões. Mas, meu, a essa altura, mesmo os times que me roubavam no Brasil, já tiveram pelo menos uma temporada que eles tinham gastado meio bilhão de reais, tá? Aqui não passou de 200 ainda em nenhuma. Em 10 anos de experimento. Ou seja, meu dinheiro está sendo roubadaço, cara. Desses 175 milhões aqui, ó. 82 milhões foram no Christian Lindsay, que veio do Whole City. De 25 anos agora. Se 29... Ele tinha 23 anos quando ele foi contratado. É, dá pra ver porque aqui não sobe, não vai pra lugar nenhum, né? Pô, não faz uma contrataçãozinha de peso. E essa temporada aqui, eles venderam bastante. Venderam 135 milhões em jogadores, viu? A próxima temporada é 70 milhões. Já diminuiu o investimento de novo. E o meu dinheiro tá no bolso de quem? Do Deadpool. O mais caro dessa temporada aqui, ó. Veio do Middlesbrough, Seb Ferdinand. Vamos ver, 26 milhões. Ai, me ajuda! Mano, 26 milhões. 1 milhão pra cada ano de idade que esse cara tem, tá? É isso aí. Ainda teve mais 20, 19, 20 milhões aqui. No Dexter Lembikza do Norwich City. Esse aqui corre pra caramba. Mas corre, mas corre, mas corre, mas corre, mas corre. Corre tanto, mas tanto que ele fez 70 jogos e 0 gols. Mas tudo bem, ele é ala, né? Ele é lateral e ala, né? Eu achei que ele era a ponta. Mas tudo bem, aí continua sendo ruim. Falei bosta, mas continua sendo ruim. Aí, na temporada atual que conseguiu o acesso, né? Ó, passou, parabéns! Passou de 200 milhões pela primeira vez em 10 anos, Deadpool! Pô, cara, eu fico puto. 47 milhões no Matthew Hope do Bristol City. Me dá esperança que esse cara é bom. É, ele fez 13 gols em 31 jogos. Tá bom isso aqui? Pra mim, não dá. Contrato americano pra ser centroavante? O cara é americano, velho. Os caras acham que futebol joga com a mão. Ainda mais 40 milhões, que pode virar 50, no Elijah, que veio do Sheffield. Pelo amor de Deus, minha... Nossa Senhora, 50 milhões! 50 milhões. Se esse cara vale 50 milhões, pode me contratar então, Ryan Reynolds? Deadpool me contrata? Eu tenho certeza que se fizer um scout meu aqui, uma observação, eu vou ter um gráfico melhor que esse cara aí. Eu! E eu sou uma bosta! Mas quase 30 milhões no Joe Wormleithon. Meu Deus. Só porque é inglês ele é caro desse jeito, é? Meu Deus do céu. Vem aqui no Brasil, contrata o Little John, sabe? O Little Zé, joga pra caralho. Vem aqui na Várzea, do interior de São Paulo, que você acha três Little Ronaldos. E vai ser muito mais barato que isso. Mas não, não, não. O negócio hoje é, vamos brincar com o dinheiro do Cadu, é isso? Que é a brincadeira de hoje, né? É um negócio que não dá pra entender, cara. Dez anos pra conseguir chegar na Premier League. Dez anos. Agora tem mais dez anos de experimento. Eu nem com vontade de fazer o resto, porque é impossível esse time ser campeão da Champions. Inclusive, eu já cravo aqui que vai bater na Premier League e cair já na primeira temporada. Você quer apostar quanto comigo? Eu quero apostar. Eu aposto 100 likes. Tá maluco, meu filho? Você vai apostar 100 likes comigo? 100 likes a galera deixa aí nos primeiros 10 minutos e vídeo já tem 100 likes, meu amigão. É, realmente eu fui burro. Eu fui burro. Mas fica essa meta então aí. É, vai. Animal. Vamos lá. Passa pro tempo aí na frente. Cinco anos no futuro, vai. Bom, tá acontecendo um bagulho aqui que nunca aconteceu na história desse experimento, mas eu não vou nem chegar no final dos 20 anos. Porque é absurdo o que tá acontecendo aqui. O Rexhan tem mais cinco, seis anos pela frente ainda. Eu parei aqui no ano de 2035, mas até agora não conseguiu se firmar na Premier League. Não vai ganhar uma Champions League. Acabou o experimento já no começo do vídeo, já acabou, cara. Já era pra ter acabado, porque... Como que pode, meu amigo? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação. Chegou na Premier League lá naquele ano, 31, 32, né? Ficou em quarto lugar. Já... O que aconteceu? O que eu falei pra vocês que ia acontecer? Aconteceu o que eu falei que ia acontecer. O que eu falei que ia acontecer? Aconteceu o que foi... Ficou em 18º lugar. Ficou quase... Caiu, caiu. O que interessa é você saber que caiu. Daí, não conseguiu voltar em 33, 34. 34, 35, também não conseguiu voltar. Não, se liga nisso aqui, ó. Marcos históricos. 2033 aqui teve retirada do financiamento. Não sei o que isso aqui significa ainda, né? Mas aqui teve troca de sub-capitão, né? Teve a queda da Premier League pra segunda divisão. 2034 simplesmente não aconteceu absolutamente nada. Nem troca de capitão teve em 2034. De tão vergonhoso que foi o ano. 2035 só aconteceu aqui a troca do sub-capitão do time. Esse time tá destinado a ser um nada. Mas eu fui bonzinho até. Eu cheguei até o ano de 2040. Faltando dois aninhos pra acabar o prazo, né? E o Wrexham, destinado a ser nada. Fica aqui, ó. Sky Bet Championship. Que é a segunda divisão inglesa. Esse é o destino desse time. Que em 20 anos, bilionário não ganhou um título sequer. Aí vocês podem falar. Mas Cadu, 10 bilhões de euros é pouca coisa. Eu dei 10 bilhões de euros. No orçamento de transferências. Mais 10 bilhões de euros. No balanço geral do time. Inclusive continua rico. E ainda enchi o time de patrocinadores. Durante todo esse período. Ou seja, foi mais bilhões e bilhões entrando durante esse período. E o Ryan Reynolds me roubou. O máximo de dinheiro que esse desgraçado desse Deadpool gastou. Foi aqui na temporada 31-32. Que foi 295 milhões de reais. Não teve absolutamente nenhuma temporada que gastou mais de 300 milhões de reais. E daí, por isso que eu falei. Com mais dinheiro, gasta menos que os times brasileiros que me roubavam. O Manaus me roubou pra caramba e gastou mais dinheiro do que o Deadpool. E assim termina essa triste jornada do Wrexham. Sem nada. Sem um... Até teve um título, né gente? Teve o título da quinta divisão inglesa. E teve o título da pizza. Da pizzaria Papa Jones. Parabéns, Ryan Reynolds. E agora você pode falar pra sempre que o seu time é campeão da pizzaria Papa Jones. Parabéns. Nossa, muito bom. Quanto custou isso aí, Ryan Reynolds? Quanto que você investiu? Fala pra mim. Ah, tem um brasileiro idiota lá que me mandou 10 bilhões de euros, filho. Ha, ha. Você acha que eu vou tirar do meu bolso? Ah, cara. Parabéns. 10 bilhões. E veio o quê? Papa Jones Pizzeria. Parabéns. Parabéns. Oh, thank you, thank you, my friend. I made a friend idiota em Brasil. Yes, very idiota. Porra, mano. Fiquei puto. Eu fiquei puto com esse vídeo aqui. E é assim que eu vou terminar ele. Puto. Deixe sua sugestão aí pro próximo time. Talvez eu até volte pro Brasil, porque isso aqui me... Eu tô... Eu tô puto. Se inscreve aí. Se inscreve no canal. Vira membro aí. Faz os bagulho tudo aí que tem que fazer, né? Tchau.